Eu só queria te pedir desculpas Eu sei que errei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Vê chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as metas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver, você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver, você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Os vacas do meu Sérgio, que vai ser o mais apaixonado do Brasil Achei meu grande amor, depois perdi São João batendo na porta, Iguinho Lulinha Botando pegada em quarta-feira tem vaca já no parque do Dr. Geraldo Estilo, não é meu companheiro Lulinha? É sim, Iguinho, alô Velho Bocina, alô Geraldinho Quarta-feira nós tá lá botando o gato no chão E o esquerda vai ser no posto de gasolina, Lulinha, você tá pronto? Eu tô pronto, vai pra lá não querendo Ô, a boiada vai descer pesando, Iguinho Lulinha botando pegada Vamos botar os pão no chão, é That's the summer, summer time, 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 summer time E chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto em gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem boido de vaquejada Oi, no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição, pega o som com a mão Isso é festa de interior Aí agora estamos juntos, temos nós Preparas o salzinho, prepara o salgado Prepara difference pra ela não vu se que nós está chegando, Oraker Aí ainda estamos juntos, temos nós Fala seu desempenho Três me amaaras Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e sandipá E não pode chamar que tem condição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Do teu geral da estrela Parque geral da estrela Fiquem no Rio, vambora, vambora, vambora Virando SSJ, esquenta no posto de raquejada Enxerga mais, viu? Leva uma boiada, meu filho Tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudades Quem tem saudade quer bem É uma realidade E aonde não tem amor Não mora felicidade E tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudade Quem tem saudade quer bem É uma realidade Aonde não tem saudade E aonde não tem amor Não mora felicidade Eu amo essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece No nosso mundo viver Eu estou apaixonado Eu vou amar até morrer Eu vou morrer apaixonado Eu vou morrer apaixonado É o jeito Para viver sem amor A vida não tem sentido Como dói meu coração Sem ela eu estou perdido Vou beber de bunda fora O chorar do chão cair Se ela volta eu aceito Mesmo do povo falada Receberem com carinho Será bastante abraçada Porque quem ama perdoa A mulher que foi errada E se ela voltar pra mim Pode ficar na certeza Que será bem recebida Vai comer na minha mesa Vai dormir na minha cama Igualmente um homem cedo Pode voltar que eu quero Com muita satisfação Porque sou apaixonado Por ela eu tenho paixão Mesmo quem ama perdoa A maior ingratidão E todo reinado tem fim Todo nesse mundo passa Mas quando a mulher é bela Vende seu corpo na praça Mas depois que fica feia Pouca gente lhe abraça Mas depois que fica feia Pouca gente lhe abraça Eu acho que é massa essa vida de raqueiro viu Vou passar gelinho no seu corpo E aí Gui da Norte Mandou bombou Tentou um homem sentar de novo Vai se apaixonando Um bandido periculoso Na pegada do Zaquelegui no Linho Mais ou menos assim Ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Seu vaqueiro não bateu a senha Pode deixar que eu bato Combustão no sol faz a marquinha E vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade E o coração gelado Tu deixa o queimar E vem galopar Vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo E ela sabe que eu sou testado, tenho força no braço Se o vaqueiro não bater a senha, pode deixar que eu bato Como estamos, o sol faz a marquinha e vem do meu cavalo Tomando um dreio à vontade e o coração gelado Não deixa quem mais, vem galopar, vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Galopo, uma vez vai vir de novo e vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no teu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Galopo, uma vez vai vir de novo e vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Alô meu compadre Valdeiro, neguinho do peixe, vangueira baiguinho Esse peixe é ele que assa o paiguinho, viu? Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida, meu filho, joga pra cima Olha a pegada do Raquel Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda, onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa só pra sentir A pegada brota misturada com carinho Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda, onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa só pra sentir A pegada brota misturada com carinho E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó O azul trava o cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colado Subiu no cavalo e terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó E ela não se controla Quando vem o brilho da espora na bota É que nós tramota Onde tem vaquejada nós brota Sai lá da cita e vem pra rosto Só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada nós brota Sai lá da cita e vem pra rosto Só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dó Jogou, exigui no linha e tá ciso no acorde Vai do swing na minha mão Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir Eu não tava pronto, preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Eu não tava pronto, preparado e querendo Eu não tava pronto, preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração E quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente E nem parece aquela que falava Que me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado tão recente Quando a gente se deixou depois voltou De repente você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eita meu povo Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso e delicado Se for errado não julgue se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sei que ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido Se declara nosso erro perdoado Se amar como morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdendo Ninguém vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido É um deles que Deus dá o perdão Se amar como eu sem preconceito Lá do céu Jesus diz que tá bem feito O meu erro por ele é traído O meu erro por ele é traído Eu vejo o meu erro apaixonado Se amar como morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdendo De amor eu andava doentado Sem querer fui levado ao hospital Reexaminaram até meu coração E não acharam a doença principal Terminei confessando para o doutor Terminei confessando para o doutor Disse a ele o meu mal é de amor Por favor não me dê um comprimido O meu remédio é mulher, cavalo e gado E se amar como morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdendo Só essa vida como é O destino nos bota em confusão Obrigou-me fazer uma escolha E na hora partiu meu coração Escolhente, alônia e amorena Qualquer uma que eu puder me dar pena Mesmo assim eu já estou decidido Vou ficar com essa negra do meu lado Se amar como morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdendo Eu podia não estar sofrendo Com a voz dos meus pensamentos Me desvai, mas não vou Minha coragem não me dá ouvido Por isso de uma folha arrancada De um caderno velho Escrevi vários segredos E um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber E lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Na escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Na escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Foi você que despertou Foi você que despertou amor em mim Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Por isso de uma folha arrancada De um caderno velho Escrevi vários segredos E um deles eu dou pra você E agora só o meu coração pode saber E lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Na escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Na escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo Na volta pra casa Eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Na escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Meu compadre maior em mim Eu aprendi o que é amor Tamo junto e vem estudar Falando de amor A paixão Te amar, poder dizer de E ter aqui perto de mim É especial demais pra mim Pra mim És a dona do meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor Te amar me faz Encontrar a paz É lindo como a lua O amor que a gente faz Eu sou teu amor E o teu amor é meu Juntos até o fim Pra sempre você e eu E és tudo pra mim Meu coração te escolheu Juntos até o fim Pra sempre você e eu Te amar, poder te sentir Te ter aqui perto de mim Especial demais pra mim Pra mim Pra mim És a dona do meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor 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 Te amar me faz Pra sempre você e eu Pra sempre você e eu És tudo pra mim És tudo pra mim Meu coração te escolheu Juntos até o fim Pra sempre você e eu Meu coração te escolheu Meu coração te escolheu Meu coração te escolheu Um abraço e gloria Tamo junto misturado Lança com o pai Amor Amor Sem pra falar de amor Gente, isso fala também Pra sempre você e eu Mulher ruim Eu montei a noite e sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado Um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado Um sonho colorido Olha onde a noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei Foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Quando acordei Foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado E nunca tenho sonhado Um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado Um sonho colorido Olha onde a noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei Foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Quando acordei Foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro É isso daqui, Guilherme, vamos oferecer Alô, torcinho Meu raqueiro vai diferente Raqueiro vai dar pra pensar no braço Vamos lá, Raque Vamos lá Sucesso, Guilherme, Ferreguinho, Lulia Faixão dá no seu coração Eu machuquei Com uma pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar Agora não adianta chorar Tentar se explicar Se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Até no celular Dá o braço a torcer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Até de um celular E deixa eu te dizer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Eu mudei pra não te perder Não fala que eu perdi você Eu machuquei Com uma pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar Tentar se explicar Se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Até no celular Dá o braço a torcer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Atende o celular Dá o braço a torcer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Atende o celular Dá o braço a torcer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Atende o celular Atende o celular E deixa eu te dizer Eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Eu mudei pra não te perder Eu me arrependi 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 Adeus, me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinho sou eu Tive chance, jogou tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Viajando pela estrada fora Fui atrás sem pressa e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procurar de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Fui atrás sem pressa e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procurar de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinha Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinho sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinho sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Rapaz, chora minha banda aqui no linha Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de certeza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o céu no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ler o seu olhar Basta ler o seu olhar Pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara você não Eu não sei por que insisto assim Eu não sei por que insisto assim Eu te amo Sem ter nada de volta Sou o anjo Guardando a sua porta Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu te vejo Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui pra amar você Sabe aquele amor que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos o coração padece Chora sem tristeza que chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um vem bastante estar na presença Não conheça alguém que fique controlado Quando está ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje veio a diferença Você foi amor logo a primeira vez Pena que eu não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria no passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo que eu fiz de errado Ponto interrogado não é reticência Meu futuro, meu presente e meu passado Vou julgando tudo só da penitência Meu futuro, meu presente e meu passado Vou julgando tudo só da penitência Desde aquele dia que te vi de novo Que fiquei pensando que era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazendo exigência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais fugia mais me entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava E amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Aos anos eu te amava Música É, eu te amava Essa é a parrenha guardada Ao você tomar cachaça e lembrar que os velhos tempos de outrora Um tempo bom que ficou pra trás Prometa mais apaixonado no Brasil Olha a pegada do vaqueiro Pedindo o céu vivo em Petrolina Oh, vida de gás Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei, não consigo nem me controlar Esse ciúme ia me atormentar Eu sinto ciúme de tudo e de tudo E se aproxima eu não posso negar Eu sei não dar certo, o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando estava longe me sinto tão louco Contando as horas pra você voltar Fico acordado, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? Perdão, meu amor, sei dos seus sentimentos Eu sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Quero um amor ou é vaidade Quero um amor verdadeiro E para sentir um sentimento Pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Ô Gerardinho Estrela só lembra de você Que a senhora que é do seu tempo Ô Raqueiro velho Segura o meu livro Se foi eu então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me despertar Tudo outra vez Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Porque botou um fim Você não me convenceu E aquela história que você falou Grita me ama e espere por favor Tá tão difícil E se foi eu E se foi eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me despertar Tudo outra vez Tudo outra vez Tudo outra vez Tudo outra vez Segue no vinho Sou um cavalo desprezado do padrão Meu coxo não tem ração Nem água para beber É lixo por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira E ninguém quer saber Meu novo era capa de revista Foi o campeão nas pistas Nas corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro Dei medalha ao meu padrão Depois de velho Sofri atrás da cancela Venderam a minha cela Meus arres estão quebrados Fiquei cego Não posso dar uma carreira Corri toda capoeira Pra correr atrás de galho Um dia tava gemendo de dor O meu dono era doutor Nenhum remédio me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava Ele não me socorreu O meu patrão Sei que agora eu vou morrer Pra os grupos não me comer Nem me rasgar de miliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar em cima do chão Troca em cima do chão Raquejado em índio É meu primeiro de jogo Terem denom de raqueiro Vem um raqueira Vem um raqueirem no meu Brasil Recona o meu compadre tanto Reg的时候 Segura, CaPro Lá dos olhos bonitos, cabelos compreendam o que aconteceu Vejo você muito triste, seu jeito humilde, de quem se perdeu E lembro bem da nossa história, ficou na memória Me fez relembrar o bem que você me deu E aquele meio doce, fez me apaixonar E lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalheiro, só pra te amar E lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalheiro, só pra te amar Alô Andrade, meu compadre Andrade, tá no jogo Alô Andrade, amor Alô João Alô Andrade, amor Alô Andrade E ela pensou que eu não ia superar E acaba na caixa, se eu ia me desmantelar E mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tem um Deus no coração E dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é o que? Hoje é ela quem, oh ladra Pode tentar de tudo, que eu não volto pra você E é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo, que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo, sou eu quem vou desprezar Um abraço, grupo pulsando forte, grupo pulsando forte Oi Rocha Briles Nosso amigo Edson Tamo junto e misturado Alô Jairzinho, C10 Marçalinho, C10 Alô João S, C10 Menininho de divulgações Oi menininho de divulgações Tamo junto e misturado Meu compadre Andrade, C10 Apadura, C10 Oi Petrolina Compadre o mundo E o meu lindo Vou te amar Sei que vou te amar O que? Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedidas O amor que Deus uniu Ninguém vai ser Eu sou o recado, o recado Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, invadir no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedidas O amor que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Meu compadre Meu compadre inspirado é ser deles Falei da unice de peco online no meu pé da boca Meu compadre nunca se plaste, tamo junto e gasto nada Balançamos raiva e mora na boca Vou te amar, sei que vou te amar, sei que vou te amar para sempre Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal